Prepare-se para muita emoção, porque vem aí Flamengo e Olímpia pela Libertadores. O Rubro Negro faz o segundo jogo em casa e conta com o apoio da torcida para vencer os paraguaios. Um desafio eletrizante que você assiste com exclusividade pelo Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos!